Olá lindões e lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu celular e todos os meus aplicativos pra vocês. Muitas vezes já me pediram lá no Instagram, meu Instagram é barbaravoys7, vou deixar aqui. E vocês pediam sempre pra mim, Bárbara, mostra os aplicativos, mostra o seu celular. E eu não tinha como gravar, mas agora eu tenho. Troquei esse celular e vou poder fazer muita coisa pra vocês sobre os meus aplicativos, enfim. Nesse vídeo eu só vou mostrar os aplicativos, eu não vou ensinar a mexer em nenhum. Mas se vocês tiverem interesse em aplicativos ou de foto ou de vídeos, deixa nos comentários que eu volto com outro vídeo mostrando como eu edito as minhas fotos e os meus vídeos, tá? E é isso gente, vamos começar. Mas antes de começar esse vídeo, já clica no gostei pra me ajudar na divulgação e agora sim, vamos lá. Bom gente, essa é a capinha, tá? O meu é um iPhone 7 de 32GB, então ele vem nessa caixinha aqui. Não tem nada de mágico aqui dentro. Aqui tem o chip que eu coloquei nele, tem os documentos, tem os adesivos, enfim. Aqui dentro também vem o carregador, que vem com esse plug diferente, né? Que a gente tava acostumado com o outro, então vem esse aqui. E vem o fone de ouvido que também tem um plug diferente, que é o mesmo do carregador, tá? E os dois se conectam aqui. Mas se caso eu quiser usar um fone normal, eles dão esse adaptador aqui, então eu coloco o fone de ouvido normal e coloco esse aqui, tá? Ele é dourado, ele tá com uma plaquinha aqui que eu não tirei, um plástico, porque eu não encontrei película pra ele, só eu encontrei a película da frente, então ele tá com uma película de vidro. Então essa... Gente, pra desbloquear ele é diferente, é só apertar nesse botãozinho aqui, e aí desbloqueia. Tá numa tela aqui. Bom, essa é a tela onde eu coloco todos os meus aplicativos, eu deixo todos aqui. E já na segunda tela eu dei os aplicativos que vêm no iPhone, tá? Então aqui tem uma pasta com todos os aplicativos e nenhum deles eu uso, não acho necessário. E aqui tem e-mail, provisão do tempo, música, lembretes, lembretes eu uso ainda. Notas, calculadoras eu uso e FaceTime, que eu também não uso muito. Aqui, então, tem todos os meus aplicativos que eu vou mostrar pra vocês agora. Além dos principais, que é telefone, calendário, mensagens e contatos, aqui tem o WhatsApp, que todo mundo deve saber. Snapchat, que também eu uso bastante. Tem o PixArt, que é um editor de foto que eu uso muito, aliás, estou usando muito ultimamente. Tem também o PhotoWonder, que é editor de foto. Tem o PhotoGrid, que é editor de foto. E esse aqui que eu baixei ontem e... Então, como eu ainda não testei muito ele, não tenho opinião. Tem a Play Store, tem o Outlook, que é em meu e-mail. Tem o Safari, que é o navegador do iPhone. Tem esse aqui que é de rastreio de encomendas e compras, tá? Mas não funciona muito bem, não. Pelo menos o meu até agora nem atualizou. Tem o Facebook e o Messenger, que é pra poder conversar no Facebook, mas eu não uso o Facebook. Tem o Instagram, as fotos que ficam no celular. O YouTube, que eu uso muito. Tem o outro navegador que eu baixei pra poder editar melhor as coisas do YouTube. Tem o HookCam, que também é editor de foto. Na verdade, ele é muito bom e eu uso muito ele. Tem o Selfie, que também é editor de foto. Já falei dele pra vocês e eu uso muito. Tem a câmera, o ajustes, relógio. São coisas, assim, do celular e eu uso muito. E tem o Splice, que é editor de vídeo. É o meu editor favorito de vídeo pra vídeos que estão no celular. E tem o iMovie, que também é editor de vídeo. Vem no celular, mas eu nunca usei. Quem sabe eu vou testar ainda. E é isso, gente. Essa jaqueta maravilhosa que eu tô usando hoje é da loja Shein. Eu vou deixar o link aqui, se vocês quiserem comprar ou ver ela lá no site, tá, gente? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, comenta aqui embaixo dando a sua opinião. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botãozinho escrito inscrever-se. Mas se você já for inscrito, é só ativar as notificações no sininho que tem logo ali do lado, tá bom? E é isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.